É verdade. É o seu coração tão duro, né? É só Deus, só a Santa Bordeira. A gente fica triste quando a gente fala de Jesus, né? Mas a parte da irmã não já fez, né? Já está livre, né? Nessa alma, né? Não fala que a gente vê o mesmo, não é? Não foi. Então, é só Deus, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.